Este domingo, o fim das sanções contra o Irã fez as manchetes da imprensa iraniana. Nas ruas, os sentimentos dividem-se. Há quem acredite que a forma como tudo se resolveu representa uma vitória para o Irã. Há quem pense o inverso e se sinta cético em ver com bons olhos o acordo e o que ele implica. O Irã conseguiu aquilo que queria. Não interessa se ganhou mais ou menos que os outros. O Irã queria um programa nuclear e isso concretizou-se. O Irã criou o levantamento das sanções e conseguiu-o também. Se os Estados Unidos reimplementarem as sanções, o Irã fará o mesmo com o programa nuclear? Não pode fazê-lo. Eles desmantelaram as centrifugadoras. Quantos anos demorará a restaurar o programa nuclear? Nos Estados Unidos, a troca de prisioneiros com o Irã está na ordem do dia. Quanto à questão do nuclear, há quem concorde com a forma como o Obama lidou com a situação, mas há quem discorde. Penso que é bom desde que eles façam o que as Nações Unidas e nós pedimos. Penso que é positivo. Confiar no Irã é um erro. Obama pensa que este será o seu legado. Eu acho que vai ser um legado negativo. Sentar-me-nos e fazermos um acordo com o Irã demonstra fraqueza, quando devíamos estar a projetar força. É um desastre total. Obama já assinou uma ordem executiva para revogar o regime de sanções, mas os republicanos não estão satisfeitos com a decisão. Para eles, o dinheiro que vai recomeçar a entrar no Irã vai servir para financiar o terrorismo. Obrigado. Obrigado.